Olá, se você ainda não me conhece, eu sou a Mônica Martins, sou psicóloga e semanalmente eu estou aqui para fazer uma análise psicológica do Vem e Segue-me em cada semana. E nessa semana a nossa análise psicológica vai ser a respeito de Deuteronômio 6 a 8, 15, 18, 29, 30 e 34. Nós vamos nos aprofundar de forma mais psicológica de como o Vem e Segue-me dessa semana pode ser aplicado na sua vida, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar pelo seguinte, analisando que Moisés ensinou os filhos de Israel que ensinasse as palavras a seus filhos, né? Esse foi um dos ensinamentos que Moisés designou para todos os filhos de Israel e muitas pessoas, assim como aquele povo israelita, muitas pessoas sentem medo de prosperar e perder a fé. Isso é inerente às nossas crenças limitantes. Muitos de nós acreditam assim, ah, o dinheiro é a fonte de todos os males, né? Muitos de nós tem essa crença, por quê? Porque talvez isso aconteceu na sua família ou você assistiu isso acontecer na vida de alguém ou porque talvez a forma como a pessoa ou outras pessoas usaram o dinheiro impactaram a vida delas de forma muito negativa e fizeram com que elas perdessem mesmo a sua espiritualidade, mas isso não é uma regra ou um padrão. Por quê? Porque a prosperidade é uma bênção. Isso é fato porque nas escrituras tem inúmeras vezes a afirmação dessa bênção, ou seja, se guardares os meus mandamentos prosperareis na terra. Então, guardar os mandamentos é uma lei de Deus recheada de uma bênção. Que bênção é essa? A prosperidade, tá? Então, se não fosse uma, se prosperar não fosse uma bênção, fosse uma maldição, o Senhor não nos diria isso, né? Ele diria qualquer outra coisa, mas não nos daria um mandamento com essa bênção com essa bênção em específico. Porém, a prosperidade, além de ser uma bênção, né? Uma bênção associada a uma lei, a um mandamento, pra nós, foi assim também com os israelitas. E foi assim com muitos outros personagens que nós conhecemos das escrituras sagradas. Mas, os israelitas, eles vivenciaram isso porque eles saíram de uma escravidão pra uma terra prometida, onde havia muita prosperidade pra eles lá. Muitos profetas também do Velho Testamento e do Novo Testamento tiveram essa experiência de prosperidade. Nós temos inúmeros deles. Inclusive, nós vamos falar hoje de um deles que é Jó. E nossos profetas e apóstolos atuais. Se prosperidade não fosse uma bênção, nossos profetas e apóstolos atuais, eles viveriam em escassez financeira, né? E escassez em várias áreas da vida deles. Mas, não é isso que a gente vê, né? Então, como vem ser o medo de prosperar e se afastar do Senhor? Já que muitos de nós já possuiu ou ainda possui esse medo. Ah, eu não posso prosperar porque eu posso me afastar do Senhor, posso perder minha família, enfim. Como vem ser esse medo de prosperar e se afastar do Senhor? Três grandes riquezas. De Jó, a espiritual, a familiar e a material, elas nessa sequência, tá? Nessa sequência, tá? Exatamente nessa sequência. A espiritual, a familiar e a material, elas foram tiradas de Jó. Por que que Deus revelou essa ordem de prioridade? Porque o inimigo tentou tirar essas essas riquezas, vamos colocar assim, né? Do patriarca numa ordem invertida. O que que ele fez? Ele primeiro tirou as bênçãos materiais, depois ele tirou as bênçãos familiares, né? Ele colocou a mão nos filhos de Jó e Jó perdeu seus filhos e por último, ele tirou então, quis tirar, né? Quis afetar a espiritualidade de Jó, usando a própria esposa de Jó, quando ela falou, amaldiçoa seu Deus e morre, olha as suas condições, né? Que Deus é esse que não responde as suas preces, não atende as suas orações. Então, Satanás tentou Jó, tirando essas três riquezas dele, nessa ordem. Mas, o que que aconteceu? Ele fez isso porque ele acreditava que Jó valorizaria mais o que era material e terreno, mas só que ele se enganou, porque nesse percurso ele descobriu o quanto Jó era fervoroso. E o mais lindo dessa história, que é impressionante, é que Jó foi restaurado quando orava pelos seus amigos e também ele foi apoiado na riqueza espiritual, a única que ele não perdeu. E depois disso, o que que aconteceu? Ele recebeu o dobro de tudo, tudo, tudo que ele havia perdido, inclusive os seus filhos, né? Jó teve depois o dobro da quantidade de filhos que ele tinha anteriormente. Olha que benção maravilhosa. E o dobro de todas as outras bênçãos materiais. Essa é uma prova evidente de que, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. E de que a prosperidade é uma bênção sim, e é uma bênção do Senhor. Porque se não fosse, Jó não teria experimentado isso na vida dele, né? Ele teria perdido tudo e teria ficado sem nada. Mas não foi o que aconteceu. Tudo, tudo, todas as bênçãos de prosperidade foram restauradas na vida de Jó. Ele é um grande exemplo pra nós. E a instrução é clara. Qual que é a instrução? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tá aí Mateus 6, 21. Então a gente precisa saber onde é que está o nosso tesouro. Você sabe onde está o seu tesouro? Isso significa o que nós fazemos com o que nós temos. Ou o que faremos com o que almejamos ter. Você tem filhos? Você tem um trabalho? Você tem uma boa casa? Você tem um corpo físico? Você tem saúde? Você tem água? Você tem uma cama pra dormir? Você tem roupas pra cobrir seu corpo? Você respira? Você tem internet? Então são bênçãos que proporcionam a sua prosperidade. Muitas pessoas às vezes pensam assim, ah, eu não progrido porque eu tenho filhos. Mas isso é uma visão limitante. É uma crença limitante. Porque eu conheço muitas pessoas que dizem, eu progrido porque eu tenho filhos. Porque se eu não tivesse filhos, eu não me sentiria motivado, motivada a progredir, a prosperar. Mas porque eu tenho filhos e eu quero dar uma oportunidade ou várias oportunidades de progresso pra eles, eu preciso acreditar nos meus sonhos. Eu preciso criar possibilidades de prosperar. Eu preciso ser fiel a Deus, seguir e guardar os mandamentos pra que eu possa ter essas bênçãos de prosperidade. Mas eu não posso também cruzar os meus braços, ser obediente a todos os mandamentos e leis, mas não fazer nada na direção da prosperidade. Porque Deus jamais vai fazer aquilo que você pode fazer por si mesmo. E por uma razão muito simples. Se ele fizer isso, ele vai mutilar você. Ele vai impedir que você descubra o seu potencial maior. Ele vai atrapalhar o seu progresso eterno. E ele vai tirar de você a sua iniciativa, a sua capacidade de desenvolvimento, né? Ele vai tirar de você todas as bênçãos que ele já reservou pra te entregar. Mas que nós sabemos que todas as bênçãos que nós recebemos, elas estão diretamente ligadas àqueles mandamentos no qual essas bênçãos se baseiam. Então, se você quer ter bênçãos de saúde, por exemplo, não adianta você ter um treinador de saúde, não é? E você vê que ele se alimenta de forma saudável, ele faz exercícios físicos, e por causa disso tem um corpo saudável, tem uma mente iluminada, porque ele não vai conseguir transferir pra você os resultados que ele tem. Porque ele tá agindo nessa direção. E se você quiser ter os mesmos resultados, você também vai precisar agir nessa direção. E assim é com tudo na nossa vida, né? No nosso relacionamento a dois, no nosso relacionamento com os filhos, no relacionamento com os amigos, tudo isso precisa ser cultivado. Então, a ação é a chave mestra pra você mudar completamente os seus resultados insatisfatórios para resultados satisfatórios. Foi assim que Jó agiu. Jó, ele teve a crença de que ele era um filho de Deus e que ele jamais, jamais duvidaria do amor de Deus por ele. Mesmo com tudo que estava acontecendo, Jó continuou agindo na direção de exercer sua fé. E por causa disso, ele foi abundantemente abençoado, né? Então, nós precisamos saber onde está o nosso coração. O coração de Jó estava no Senhor. E por isso ele foi tão abençoado. Agora, onde está o seu tesouro? Isso significa o que você faz com aquilo que você tem. Ou o que você vai fazer quando você tiver, né? Quando a ordem ter é colocada em primeiro lugar, antes de ser, aí estará o seu coração. Quando você começar a correr na direção do ter, 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 antes de você ser um filho, uma filha de Deus, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa solista, ser uma pessoa amável, ser um filho, uma filha de Deus obediente, ser prestativo. Se essa ordem inverter, aí, sem dúvida alguma, você vai estar sabendo onde está o seu tesouro. É onde estará o seu coração. É onde estará a maior parte do seu tempo. Então, imagina um pai ou uma mãe, um líder que não tem conhecimento espiritual. Como que esse líder, que não tem conhecimento espiritual, não tem a companhia do Espírito, não vive as leis e mandamentos de Deus na vida dele ou na vida dela, como que eles vão poder ser luz pra você? Se eles não são luz nem pra si mesmos. Olha, ninguém dá aquilo que não tem. Pra uma pessoa oferecer algo, ela precisa ter. Ela precisa ser. Então, da mesma forma, como pais que não têm autoconhecimento, ou seja, que não conhecem suas limitações e suas forças, suas fortalezas, suas capacidades, poderão usá-las pra abençoar sua própria vida e a vida de outros ao seu redor, incluindo filhos, netos e toda a sua posteridade. Se ele se autoconhece, se você se autoconhece e sabe quais são suas capacidades e quais são suas limitações, primeiro, você vai trabalhar pra vencer suas limitações e segundo, você vai potencializar as suas capacidades. Com isso, você vai poder oferecer esse mesmo conhecimento adquirido ou desenvolvido aos seus filhos, aos seus netos, à sua posteridade. Assim é com os nossos líderes. Eles só conseguem construir ou fortalecer conhecimento espiritual, força espiritual pra nós, porque eles possuem. Se você quer abençoar a sua posteridade, se você quer abençoar os seus filhos, os seus netos, você precisa ter o foco em você. Primeiro em Deus, depois em você. O que é que você precisa desenvolver? O que é que você precisa aprender? O que é que você precisa adquirir como conhecimento? Como bênçãos? Pra que isso possa respingar na sua futura geração. Tudo começa em você. Percebe? Então, o mesmo inclui com a prosperidade financeira. Se você não conhece nada sobre como fazer seu dinheiro, ser seu servo, é óbvio que você corre um grande risco de se tornar escravo dele, de se tornar o servo do dinheiro. E, consequentemente, você pode colocar o seu coração na ordem contrária, do ter como prioridade, ao invés de ser. Por isso, nós sabemos que a glória de Deus é a inteligência. E isso inclui todas as inteligências. Todas as inteligências. Ou seja, se você possui o DNA do Criador do Universo, toda e qualquer capacidade que você tem é uma inteligência. Toda e qualquer talento que você possui é uma inteligência dada por Deus. Ah, Mônica, mas eu acho que eu não sou possuidor de nenhum talento. Será? Escutar é um talento. Tem gente que não consegue escutar, porque quer falar o tempo todo. Servir com amor é um talento. Escrever é um talento. Cantar é um talento. Tocar piano, um instrumento, é um talento. Tem vários talentos que você possui e que, com certeza absoluta, você desconhece. E tá tudo bem. O que não tá tudo bem é você continuar sem se autoconhecer. Porque quando você não conhece quais são seus atributos, quais são suas fortalezas, você não consegue potencializá-las. Se você não potencializa, você passa pela vida como uma pessoa insegura. Como uma pessoa que se sente ser insignificante. E essa não é uma verdade. Não é uma verdade vinda de Deus. É uma verdade vinda do inimigo de nossas almas. Porque ele é mentiroso. E ele vai fazer você acreditar que você é nada pra Deus. Você é nada pra você mesmo. Você é nada pros seus. Mas isso é uma mentira. Você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Se você foi feita a imagem e semelhança de Deus, você possui muitos dos talentos que ele tem. Você é semelhante a ele. Então, se apropria desse seu lugar sagrado, lindo, como filho, como uma filha de Deus. Porque isso vai te dar alegria de viver. Isso vai ajudar você a enfrentar os revés da sua vida. Isso vai fazer com que você alcance o seu potencial máximo. E com que você seja luz. Seja prosperidade. Seja fé. Seja força. Pra todos os seus. E pra aqueles que não são seus também. Mas que estarão ao seu redor, te observando. Vão deixar de desistir porque se inspiram em você. Então, seja essa luz. Se você possui esse DNA tão lindo do Criador do Universo, significa que você é herdeiro, herdeira de tudo que ele criou. Em cima nos céus e embaixo na terra. Você deve dominar sobre tudo. Como filho, como uma filha de Deus. Porque ele criou tudo para você. Nós precisamos conhecer a fundo essas bênçãos prometidas a nós. Para repassarmos para a nossa posteridade. Se nós não conhecemos, a gente não se apropria. Se a gente não se apropria, a gente não tem como emanar esse conhecimento, esse poder, essas características, esses talentos que nós possuímos. E aí, se a gente não passar para a nossa posteridade, as nossas crenças fortalecedoras, o que é que nós vamos passar para a nossa posteridade? Para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos? Nós vamos passar as nossas crenças limitantes. Nós vamos passar as nossas limitações. Está vendo como é que isso é perigoso? Nós precisamos quebrar esses elos das correntes que nos prendem aquilo que a gente acredita não ser capaz, não ser merecedor. A gente precisa se libertar disso. Se você já se libertou, que maravilha! Isso é maravilhoso, é uma bênção. Você vai conseguir fazer com que outros, na sua família, ao seu redor, se libertem também. E você será luz. A verdade é que nós precisamos nos fortalecer em nossa identidade, de ser filhos e herdeiros do dono do universo, para então passarmos adiante essa crença fortalecedora. Para toda a nossa posteridade, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, para quem está ao nosso redor. Então, me conta aqui embaixo, quais são as suas crenças fortalecedoras de capacidade, de identidade, de merecimento que você possui para ser luz, tanto na sua vida, quanto na vida de todos ao seu redor e de toda a sua posteridade. Eu vou amar saber. Coloca aqui, tá bom? Se você quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, aqui embaixo tem o link também do meu Instagram e do meu canal do YouTube. Eu posso ajudar você de uma forma psicológica mais direta, se você quiser, tá? Estou à sua disposição. Um beijo grande e até o próximo vídeo.